História das quatro A justiça e a vingança do homem em sociedade Como a vingança é a justiça do homem em estado selvagem Vou repetir A justiça é a vingança do homem em sociedade Como a vingança é a justiça do homem em estado selvagem É com a maravilhosa frase de Epicuro que inicia a minha carta, ou Epicuro melhor dizendo Meu nome é Julinho Alencar, sou formado em letras e sou tradutor de inglês juramentado Sou extremamente requisitado Um homem de muito sucesso profissional Confesso que escuto o seu programa por conta do Mike, pra mim é um ser humano de classe superior E também acho que você tem boas tiradas, ainda que muitas vezes você desça o nível Acho seus ouvintes blasês Não os convidaria pra uma festa de classe que costumo dar Admiro o doutor Linguiça por sua conduta visceral E por isso quero expor a minha história Não a considero um dilema Porque me autodenominei O paladino da justiça Diguei, eu sou aquele homem que se vê algo errado imediatamente denuncia As pessoas não me suportam por isso Mas falaremos sobre mais tarde mais à frente Por ora vou citar alguns dos meus atos heróicos Alguns meses cheguei em meu prédio no hall de entrada escutei uns barulhos estranhos Quando vi percebi que a filha da minha vizinha Clara de dezenove anos estava nua com o namorado Imediatamente falei Vou contar pra sua mãe Subi até o apartamento dela e contei pra mãe e pro pai Ela levou uma surra de guio e não sai de casa há meses Eu te pergunto Estou errado? Como pode uma jovem de apenas dezenove anos fazer sexo? É claro que eu estava correto Ainda no meu prédio nós temos um grupo de funcionários de uma empresa terceirizada Era tarde da noite o porteiro não abria a porra do portão Pulei a cerca me cortei no arame e flagrei os caras jogando baralho e falei Vou contar pra empresa de vocês Fui até meu apartamento Bati em mim mesmo E na manhã seguinte peguei o zelador e fui a empresa que contratava os funcionários Lá contei o fato e ainda disse que fui espancado por eles Veja bem diguinho Eu bati em mim mesmo pra eu me machucar Eles puxaram na câmera e viram os caras jogando baralho Todos foram demitidos Nem se lembravam que falei e que apanhei Eu me senti vingado e ri muito dos trouxas demitidos Estou errado diguinho Claro que não eu digo Fiz justiça Fui visitar a mamãe e a sua vizinha Carmelita Estava com as parcelas do carro atrasadas O oficial do banco foi até lá pra tomar o carro e ela não estava lá Mas mamãe me disse que ela escondia na rua de baixo na casa da sogra Fiquei estupefato com a malandragem da mulher Procurei o oficial de justiça e falei onde estava o carro Dei o número da casa cor do portão tudinho Tudo 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 Puta que pariu Imediatamente ele foi lá e aprendeu o veículo Eu me senti bem Ainda que a vizinha chorasse compulsivamente Se não tem grana pra pagar não compre Concorda comigo? Estou errado por isso diguinho Eu fiz justiça Foi uma reunião na minha editora e tinha um concorrente Eu fiz aquela famosa sabe pesquisa prévia e levantei que o cara estava com o nome sujo Eu admito que o cara era melhor do que eu Com tudo na mesa comecei a jogar papéis que mostravam o número elevado de dívidas do meu concorrente Perguntei se iriam confiar no irresponsável Até inventei Até inventei que ele tinha sido preso por não pagar pensão Os contratantes ficaram impressionados com o número de dívidas do meu concorrente de mim Mas muito impressionados Fui contratado E o cara quis me bater ainda Por que não pagou as dívidas? Pergunto Estou errado? Salvei a empresa de um malandro Tem um primo que tem problemas com drogas Ele pediu pra se esconder no meu AP porque estava sendo procurado por uns traficantes pelo fato de não ter pago o que consumiu Fui eloquente Perguntei onde ficava esse traficante queria negociar com ele Ele se abriu E eu fui até o cara O cara que vendeu a droga pra ele disse que só iria bater pra ele aprender a pagar o que se compromete Achei justo Entreguei o meu primo Os caras cortaram uma orelha dele e um dedo Estou errado de mim Fiz justiça Hoje ele sabe que deve cumprir os seus compromissos No Natal do ano passado percebi que o verdadeiro espírito natalino estava sucumbindo ante um comércio selvagem Uma filomérica de pais e crianças estava formada pra tirar foto com Papai Noel Fiquei revoltado Percebi que uma mulher vestida com uma micro saia designada como assistente do Papai Noel chamava as crianças com o microfone Fui até ela e tomei o microfone e falei pra todos do recinto que Papai Noel não existia Foi um festival de crianças chorando mas me senti bem com a justiça da verdade Pergunto Estava errado? Não Eu fiz justiça As pessoas se afastaram de mim por eu ser um homem tão íntegro Mas não ligo Eu tenho videogames Um abraço a todos vocês Menos para os porteiros que ouvem o programa pois os acho cafonas Julinho Alencar Olha Eu Mike Olha O porteiro do Brasil A carta que esse cara mandou é absurda É uma ofensa É uma ofensa O cara é um verdadeiro Não Ele é um dedo duro Um extremista E cara E ele ofendeu a nossa maior audiência Que aliás ontem a gente sofreu com isso né Que um cara entrou aqui Falou que ia dedar todo mundo O pessoal ficou revoltado Aí vem uma história dessa que realmente vem para abalar o Brasil E abalar os nervos das pessoas também Ele não pode fazer isso Ele tem que ponderar Ele tem que conversar Ter um diálogo antes de agir Olha aqui Puta cagueta Diguinho É O Roberto imitador viu Esse cara é um trouxa Tá pensando que é a Popes do Chaves Conta tudo pra sua mãe Tremendo Zé Povinho Diguinho Sibeli Levine Manda esse vagabundo colar aqui no Pimentas que nós corta a língua dele Paulinho e Sá Esse cara é correto Mas ele só errou em contar do Papai Noel Eu acreditava até agora O Nenê Santista Esse cara morre cedo Tem que se cuidar Vamos ligar pro Dr. Linguista Já já a gente abre a linha Pros ouvintes também 38012835 Vamos lá Vamos ligar Meu que história Me deu raiva de ler essa história É lógico Com cara idiota Desse Meu Deus Deu raiva Sinceramente Não No final Ai eu tenho videogames É O cara ainda depreciando Falando que acha o pessoal cafona Ridículo Pelo amor de Deus Alô Alô Doutor Linguista Tudo bem Cara Tudo bem Olha É Eu nem Nem li o nome dele Julinho Julinho Alencar É o Julinho Alencar Olha Julinho Alencar Cara um cara Que deda Todo mundo Ele Meu A mulher Tava fugindo Da busca e apreensão Do carro Ele dedou Onde estava o carro Da mulher Ele foi negociar Com o traficante O traficante Rancou a orelha Do próprio primo dele E ele fala Que ele está correto Doutor Linguista O que que acontece Nesse caso Dessa carta Que ele se impõe Como paladino Da verdade E da justiça Principalmente Olha Diguinho Eu me considero Antes de mais nada Um cara do povo Né Sim Frequentei muito morro Soltei pia Joguei bolinha de gude E aprendi muito Aí na vida Morro do Borel Né Doutor Linguista Rio de Janeiro Morro do Borel Morei muito tempo lá Também Tive uma estadia Na Rocinha E me orgulho Muito disso Né Além disso Estou amado Pelas mulheres Com o meu trabalho Sim E minha vida profissional Eu vi muitas coisas Muitas situações Ouvir Ouvir coisas absurdas Mas eu nunca vi Algo tão espúrio E com tamanha Intensidade De esfaçatez Diguinho Uma situação difícil Né Esse cara aí Não tem como eu defender Porque A gente pode até Adjetivos famosos Pra ele Né Sim X9 Porcão da Royal Também Porcão da Royal X9 Esse é o legítimo X9 Alcaguete Né O prego Alcaguete Dez Dedo nervoso Dedo de seta Também Né Diguinho Aponta pra todo mundo Dedo de seta Não aponta pra ele mesmo Né Cara Entendi É aí que ele denunciou Os porteiros Cara É um absurdo Porque O cara Essa questão aí De trabalho A gente sempre pensa Em outras coisas Né Mas muitas pessoas Não executam Hoje mesmo Estava atendendo Uma mulher Que era a cara Da Caterina Zeta Jones Enquanto ela falava Comigo Nem prestei atenção Só pensava Em pornografia Pera aí Então os caras imaginaram Lá o jogo Foram jogar O jogo de carta deles Ficada tarado Então Aí É aquela questão Que a gente tava falando Também É uma questão Da Do ser humano O cara Às vezes trabalha Doze horas por dia Não tem um lazer Tem que emendar Autotrampo No outro dia É difícil É cara Acho que os porteiros Tem que pegar Esse cara aí E levar ele Pra dentro da guarita Fazer ele de mesa Né Bem amarrado E usar O rabo dele Como suporte de carta Né Pera aí Aí é exagerado Pera aí Uma coisa de cada vez Você tá exagerando Depois se puder Urina nele também Pra esse cara aprender Cara Sentir Sentir A lei da vida Né E esse cara Também dedurou A menina De dezenove anos Né A morada dela Pode contratar Um estupador Né Cara Pra tentar pegar Esse cara aí Pra ele aprender Bom Eu acho que Não precisa Ser radical É Acho que ele vai aprender Com a vida Tudo Tomando um susto Etc Mas poxa Olha Eu acho que não aprende Viu Porque Esse tipo de cara aí É igual copiador Vai copiar sempre Estilo show Esse cara aí E eu vou dizer mais Cara Vou até fechar Porque é tão vergonhoso Falar desse cara Senão eu vou ficar Incitando a violência Contra ele Eu fico um cara Violento Com esses dedos Certo aí E vou fechar Com umas frases Do Bizerra da Silva Né Abre aspas A lei da vida É pesada Vacilou Levou rajada A lei da vida É pesada Vacilou Levou rajada Isso Tem a lei do morro Né Diguinho A lei do morro Diz o seguinte É ver Ouvir E calar Exatamente Então não tem que Não falar muito Que esse cara não A não ser que Ele tá procurando E logo ele vai achar A dele né Mas esse cara aí Eu tenho certeza Que vai ser enterrado Com o terno costurado Pra ele não apontar Mais por ninguém né Porque acho que Mesmo quanto der punto Ele vai estar Com o dedo apontado Então Não tá zero aí Pra esse cara E voadora nele Aí quem estiver próximo Ó É Vamos então Saber a opinião Dos ouvintes Ó Aqui essa é uma música É o defunto caguete Ó Olha lá agora Alô Tropicão Boa noite Quem é? É o William Porteiro William Porteiro Cara Você viu a carta Desse sujeito aí? Positivo E o que que você acha? Você concorda Com o doutor Linguins Como é que é? Ó Concordo com o doutor Tem que arrancar A língua desse pilantra Aí mesmo Vamos arrancar A orelha dele também Vamos fazer feijoada Com ele Que isso Calma aí Mas você já foi vítima De um X9? Ó Quantas vezes aqui no prédio É mesmo Tem muito X9 Aí rapaz Quatro horas da manhã Tem ninguém entrando aqui Pra ver se ele tá dormindo É mesmo Aí os caras ainda vinguem Tá dormindo Fica com brincadeirinha E tal Aí a gente pega E acende a luz E vê o morador ver Aí vê que a gente tá acordado Aí entra quietinho Ah entendi Entendi Então você acha que esse cara É um canalha Que tem que tomar uma Um balanção Pra ver se aprende na vida É um pilantra É um pilantra Tem que pegar ele E dar uma surra dele De gato morto Até o gato mear Até o gato mear Então tá bom Obrigado viu Falou Linguins Vale Olha aí O cara já foi vítima De um dedo nervoso Já foi vítima O povo tá exagerando Também É que no caso desse cara O outro tava trabalhando Mas esse daí Da história É o infeliz É verdade O cara já é o infeliz Por natureza Meio que mau caráter Alô Trapicaú Alô Linguins Quem é? É eu mano Fala Roberto Tudo bem? Beleza? Tudo tranquilo E aí? Lá Linguins Esse tipo de canalha aí Os caras que ficam Fala aí Da vida dos outros Que fica De boicotagem Com os porteiros Mano Eu sou porteiro também Meu Isso é isso No Meu Cara Tá nervoso Roberto Não Um pau nesses caras Mano Porque Óbvio Só lamento E toca aí A música do Do Zeca Pagodinho Malandro é malandro Mané é mané Esse trouxa mano Olha Olha não é Não é Zeca Pagodinho É Bizerra da Silva Quem? É Bizerra da Silva Que canta Mas o Zeca não regravou não? Não Não regravou Sabendo bem hein Roberto Tá Ô Roberto Oi Tá então você se revoltou Ah Digu Meu tem muito safado que faz as coisas Digu Que do porteiro Que a gente fica doze horas na marmita aqui É E o cara fica só olhando o as coisas da da pessoa do do porteiro e e fica só só olhando né aí quando quando vê vê ó só porque a gente dorme na guarita meu só só porque a gente às vezes esquece o portão aberto só porque às vezes a gente libera a pessoa que a gente nem sabe quem é meu tá certo obrigado você já falou já falou demais Obrigado viu Roberto Tá tchau obrigado Alô Tropical Fala demais Alô Tropical Diguinha Quem é? Porteiro Santos Porteiro Santos Você viu que história hein Porteiro Santos É então tem que quando vem a entrega de pizza pra esse cara com refrigerante tem que pôr chumbinho pra ele Que isso cara? Que isso? Você já foi vítima de um dedo nervoso rapaz? X9? Vários Vários É mesmo cara E qual foi o mais desagradável assim? Mais desagradável? É Ah fala que você tá cochilando né cara Mas ninguém sabe o que a gente passa né É ninguém sabe do dia a dia dos problemas né Às vezes até pela empresa Se você trabalha 12 horas Você tem que fazer um treinamento que seja Já quebrou seu dia Como é que você vai ficar acordado de madrugada né? É mesmo Tem que fazer um treinamento A criança que chora não deixa a gente dormir de dia Entendi Entendi E você tem quantos? Às vezes a gente dá uma cochiladinha de nada e já Já cagou essa pro síndico É Eu tava dormindo lá o cara lá Uhum E você tem quantos trampos? Você trabalha em um trampo só ou tem mais de um? Eu trabalho de... Aqui em um trampo né? Ah E ainda faço uns bigos de pedreiro ainda quando tem ainda Caramba Então você trabalha pra caramba e às vezes dá aquela baqueada né? Às vezes dá aquela baqueada né? É faz parte né? Faz parte de fazer o que? Mas tá bom Então você acha que o dedo nervoso ele não merece... Tomar cumbinho Tá bom então Na hora da pizza Obrigado viu? Valeu Um abraço Bom Doutor Inglês Pessoal realmente revoltado com eles hein? É digamos É uma história que não tem defesa pro cara né meu? É o cara... É o cara da vida Não e eu achei engraçado o jeito que ele escreveu A arrogância com a qual ele escreveu Ele é bastante pedante né? Ele acha que tá acima do bem e do mal Mas o cara tá procurando aí situações adversas pra ele É ele acha que ele é o... É o... O justiceiro né? Mas o justiceiro às vezes não agrada a tu... Alô Trump Cal E aí ninguém? Quem é? É o Sérgio, beleza? Beleza Sérgio Você ouviu aí Sérgio? Ouvi esse canalho safado tem vergonha no agar bolo É mesmo cara? Tem muito cara assim na... Que cê conhece? Mas o que mais nasce nesse mundo é cagueta É mesmo? Muito cagueta Tem que matar no ninho É mesmo? Cê fala... O cagueta nem nasce então Não, isso é uma praga É igual a erva daninha É igual... Olha aí ele comparando o X9 A erva daninha O que você tinha que fazer, Lilian? Ah... Juntar uns... Uns trinta porteiros Só negão saradão Ah... Dar dois viagas dos caras Que isso cara? Pera aí Esse cara... Esse cara de calcinha Cê tá louco, meu? Não, esse aí é muito radical, pelo amor de Deus Não, você faz isso com ninguém Você vai dizer que ele vai aprender a caguetar Não faz isso nem com o pior inimigo Olha aqui o... O... O William Castro Quem não sofreu com o dedo nervoso Um dia vai sofrer Afinal, teremos que fazer o exame de próstata Um dia, né? O Diogo Eric Ah... De quem eu faço a justiça Entregue o endereço desse cara Que mandou a carta A gente não pode Jamais Não pode fazer isso Ah... Também aqui Precisava de só mais uns quarenta minutos Pra expor minha opinião Roberto imitador Cê é louco, viu? Ah... Tem aqui o Dildim Falador passa mal, rapaz Também aqui o Rony do Glicério Ah... X-Nove tem que ir pro limbo, Niguinho Na bar Tijolada nesse cara Então tá bom Cara, quer mandar um abraço pra alguém? Mandar pra todos os porteiros Pra todos os porteiros do Brasil Eu tenho que te falar uma coisa Fala aí Sabe aquele Ricardo que liga aí Enchendo o saco Quer convidar você pro aniversário dele? Ah... Ele ligou ontem lá na... Na rádio do... Na rádio refrigerante Ah... Aí ligou lá pra fazer graça Igual a fazer assim Aí você ainda tem bastante Os caras ligaram na cara dele Falou... Vai a merda Vai, tio trouxa É mesmo Poxa vida Ele tinha que ser mais rápido, né? Começou a fazer graça O cara vai dormir, vai Tá bom, tá bom Então tá Olha, um grande abraço pra você Viu? Falou, velho Valeu Oi, ô doutor Linguíça Ele falou aí Ele delatou o cara E eu gostaria de... De pedir Encarecidamente Pros ouvintes, né? Pra não atacar os churros, né, cara? Coitado É, não vamos atacar os churros não Coitado O cara... O cara tem gente boa, meu Sem zoeira, hein, gente? Com coisas pesadas aí Que apareceram e... É, meu... Eu sinceramente Espero que aconteça mais, viu, cara? Ontem falaram palavrão, meu Aí é demais, né? Os caras falaram... Falaram, meu Quem foi que falou? Quem são esses moedos, velho? Quem são esses... Não sei logo, Dizinho Quem são esses malucos? Não é pra zoar os churros, né, meu? Ele tá... Churros fica numa situação... Meu, o churros não consegue Dar ritmo pra um programa Ele estraga o programa dos outros Acabou com um Tá acabando com o outro Meu, ele é muito ruim Muito ruim Ah... Vamos mais um aqui Alô, Tropical, quem fala? Bom dia, Dizinho Quem é? É o Paulo, Dizinho Cláudio Paulo Paulo, tudo bom, Paulo? Beleza, eu tava sumindo Porque eu tava de férias, Dizinho Ô, rapaz, tá tranquilo aí? Tá muito bom, Dizinho O parceiro aqui tá aduentado, meu Aí... Mas eu... Nós vamos oferecer o programa pra ele hoje Ah, é? Mas o que que ele tem? Ele tá com câncer nos ossos, Dizinho É mesmo, cara? É... Tá complicado, Dizinho Sou ouvinte, viu, Dizinho Mas ele descobriu faz tempo? Ele... Ele... Ele descobriu... Ele... Ele vinha fazendo tratamento Só que agora ele tá de cadeia de roda Não anda mais não Ixi, Maria Lamentável É... E ele tá... Ele trabalha quantos anos com você, cara? Aqui comigo ele já tá uns... Uns quatro de... Quatro a cinco anos Puxa vida Mas ele tava indo trabalhar nesses tempos aí? Não entendi, Dizinho Faz tempo que ele deixou de trabalhar? Ele... Já faz uns... Faz uns dois meses... Quase dois meses que ele tá afastado, Dizinho Caramba, cara Caramba Ele tem... Ele tá... Ele tem cinquenta e dois anos, Dizinho Puxa, é um cara novo, né? É, mas... É assim mesmo Ele sabe o que faz É... Entendi Bom, mas você foi visitar ele, cara? Eu... Ele tá... Ele tá no hospital em Boimirim Ah, entendi Vou lá ver ele às vezes Mas toda... Às vezes... É... Complicado, viu? É um amigão parceiro, hein? É... Puxa vida Que... Sei lá A gente tem que acreditar nos milagres Deus faz... Faz o impossível, né? É... Vamos... Vamos torcer, né? Você que vai... Você que vai dormir, né? De dia Você que é trabalhador da madrugada Qual o nome dele, rapaz? Osmar Osmar Põe o nome dele nas orações aí, né? A oração tem um poder incrível, né? Poder maravilhoso Então tá bom, cara Que Deus abençoe ele aí, viu? A nós todos, amiguinhos Valeu, mano Obrigado Fica com Deus Abraço Tchau, tchau Eita, nós Eu tá vendo que a vida, rapaz Por isso a gente tem que aproveitar muito, né? Não pode ter medo de fazer as coisas, etc, e tal É... Tomara que dê tudo certo pra ele, né, Mike? Tomara que... Não, com certeza vai dar Vamos torcer Todo mundo rezar, ajudar Nas orações Vamos, vamos torcer bastante Alô, tropical Falou, Diguinho Quem é? É o Gustavo, Diguinho Fala, tudo bem, Gustavo? Beleza Tudo bem Você ouviu a história do X9? Eu ouvi, Diguinho, ó O negócio é o seguinte Sabe o que eu penso? Ah Se esse esporteiro pode ficar dormindo Por que você não dorme, então? Deixa eu tocando música só, mano Por que? Não, pode expor Vai lá Você foi o cara que ligou ontem? Foi Foi você? Liguei Fala do Ricardo Aquele mala Ah, entendi Entendi, entendi Tá, mas Mas o que você acha? Eu trabalho dirigindo, Diguinho Se eu dormir Eu morro no volante, velho Ah Então esses caras Tem que ficar acordados mesmo Tá tudo sendo pago Tem que ficar acordado, meu Tá louco? Peraí, vamos ver se a gente acha um porteiro aqui Alô, Tropicão Oi, Diguinho Quem é? É Ricardo Ah, Ricardo Ah, Ricardo Vou quebrar sua cara Ah, desgraçado Vou quebrar sua cara, seu início Eu posso pegar uma reclamação aqui? Pô, Ricardo Você entrou no ar lá ontem Nem xingou, porra Eu posso quebrar sua ideia aqui? Pode Olha, não xinguei ninguém, tá? Esse ouvinte desgraçado Que me entendou aí Calma, Ricardo Calma Não precisa ficar nervoso Tá bom? Vai pro inferno Se tira da... Mas vou achar o seu espantário Vou achar o seu morro Vou cobrar sua cara, viu? Pô, gente Não precisa de briga Olha, o Diguinho Olha O Diguinho A última coisa que eu fiz foi isso, ó Eu Eu diquei pra lá, né? Ah Aí o cara me atendeu Eu falei A única coisa que eu falei Vai pro inferno, velho Ó, doutor Linguinho Só o Ricardo aí, ó É, o Ricardo Lamentavelmente Arregou ontem, né? Fortemente Tremeu na base E foi um soldado inoperante Cê tremeu pro antelmo, hein, o Ricardo Tremeu pra... Não, o Diguinho Eu quero mais acreditar Pô, Ricardo Oi, fala Fala aí, ô, mano Você ia falar alguma coisa? Ô, Diguinho Ô, o Ricardo Até que ele manda bem aqui Entendeu? Tá pequeno, né? Ricardo Ricardo Não fui a você Eu fico a na... Ricardo, não fica nervoso Você vai se acalmar, meu soldado Eu fico sempre que eu sei ouvir De filha na... Que que? Me doando aí Ricardo, não fica nervoso, Ricardo Não fica assim Ô, Ricardo Vai se acalmar Tá bom? Ô, Diguinho Oi, fala aí Ô, Diguinho Eu não sinto em ninguém Muito menos você Eu sei, eu sei disso Eu ouvi, cara É o cara preferido, cara Não, eu sei Vai que também Eu tô tudo me porricotando Nesses filhos da... Eu sei, eu sei Tá bom? Relaxa, Ricardão Acreditamos em você A gente acredita Fica tranquilo Eu diguei, eu falei Aí eu falei Quem espalhou o que você afinou Foi o doutor Linguiça, viu? Aí o ouvinte Aí o ouvinte Não Eu não confinei com ele O ouvinte falou assim Eu falei Filho da mãe Eu falei Desclassado Vai xingar Vai acertar a mãe, tá? Ô, ô, ô Cara, você gosta do Ricardo? Eu não gosto do Ricardo não Eu também não gosto de você Esse cara Eu quero que o Ricardo Filace, meu Seu trouxa Eu vou quebrar sua cara Ô, bandido Então vai Então vai Vai lá no seu Que quebra a sua Olha, uma treta forte Uma treta difícil De conseguir Ô, diguinho Pode falar uma coisa Descente esse cara Louro, meu Oi, fala Fala Amanhã Amanhã você me diga, diguinho Que eu quero encarecer Nos testina aí Tá bom Fica tranquilo Nos testina o cara Fica tranquilo Obrigado, viu, Ricardo Nos testina o cara Ô, diguinho Fala, cara Deixa eu mandar um abraço Meu pai rapidinho Vai lá, manda É, manda um abraço Meu pai, o Wagner Ele tá no médico Com a minha mãe lá Minha mãe tava vomitando Dois dias seguidos Acho que ele acertou O rinho da velha, hein, mano É mesmo Quantos anos? Eu acho, hein Meu pai tem 45 anos 46 anos Minha mãe tem 39, eu acho Eu acho que ele pegou Ela de jeito, hein Ah, puxa Acertou o rinho Então tá bom É, deve tá grave Minha mãe é Silvana Meu irmãozinho tá lá também O Iago Manda um abraço pra eles aí, diguinho Todo mundo escuta você lá, beleza? Então tá bom Obrigado, viu, mano Ô, diguinho Vanda de vaca, velho Ah, pro inferno Desgraçado Bom, é Doutor Linguins Melhor acabar Começou a dar briga É, o Ricardo Infelizmente Aí, mais uma vez Acabou Desequilibrando o torneio Olha Olha que o Lucas Lima O Ricardo é tipo Uma Dercy Gonçalves Que entra e acaba Com tudo O Ricardo Entra e destrói O Ricardo Destruiu o quadro Mais uma vez Ele é intempestivo Não conseguiu se segurar Mas tá legal O Ricardo é gente boa O Ricardo de Lara Do programa Adoro o Ricardo, cara O Ricardo é boa gente É um bom menino Não é um bom menino Fica preocupado não, Ricardo Tá bom? Doutor Linguins Um grande abraço Amanhã a gente tá de volta Com mais uma história das quatro Um grande abraço, Dignão Tchau, tchau Valeu, abraço Ah, Mike, tá vendo Coisa complicada, né? Acontece Faz parte da vida Acontece só aqui, né? Não precisa de programa podre, né? O cara liga falando palavrão Um atrás do outro Programa Vamos tocar Vamos tocar o Cristiano Neves de novo Tá quase na hora de ir embora, né? Falta pouquinho Faz na hora de vazar Ó, já já chega o Fábio Teruel, hein? Cê não pode perder um baita programa Arrebentando na sua manhã Amanhã do rádio muito mais bacana Aqui na Tropical Fábio Teruel chega já já E é o show do Dignão até cinco Agora onze pra cinco Eu fui dançar um baile na casa de um amigo meu Preste atenção, o que aconteceu A festa estava boa, estava muito animada Aconteceu o caso, uma história engraçada Já conheci o Adolfo, que é amigo de amigo meu Peguei seu telefone pra ligar pra ele Não vai ver na festa, o telefone se perdeu Cadê o telefone que o Adolfo deu? 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 Não vai ver na festa, o telefone se perdeu Eita, Lóis! Na festa conheci uma linda morena Uma baita de mangato, tremendo avião Comecei a olhar pra ela no meio de um salão Fui chegando mais perto e apertando a sua mão Eu logo descobri que a morena era casada E muito complicada Cristiano Neves cantando Só no final da festa que eu fui perceber Que esta morena era a mulher do Adolfo Eu fui ligar pro Adolfo pra lhe dar a explicação Perdi seu telefone no meio do salão Cadê o telefone que o Adolfo deu? Cadê o telefone que o Adolfo deu? Cadê o telefone que o Adolfo deu? Não vai ver na festa, o telefone se perdeu Cadê o telefone que o Adolfo deu? Ai, ai, Mike, olha, um grande abraço pra você Obrigado por hoje Amanhã tamo de volta na quarta-feira, né? Com mais um show na quinta-feira amanhã, no caso, né? Hoje já quarta-feira, dia vinte de agosto de dois mil e quatorze Boa ida pra casa, viu, mano? Um abração, Diguinho, você também, tá? E até amanhã Tá me achando mais magro? Não, Diguinho, pra mim você continua gordo A partir de amanhã, depois da oração do Fábio Teruel, tá bom? Lá pra meia-noite quatorze, meia-noite quinze A gente entra no ar com mais um show do Diguinho Fazendo a bagunça mais bem organizada do rádio do Brasil Maior interatividade da galera pra manter o povo acordado na madrugada Só Tropical FM, cento e sete vírgula nove Show do Diguinho Cadê o telefone que o Adolfo deu? Cadê o telefone que o Adolfo deu? Cadê o telefone que o Adolfo deu? Não vai inventar perto o telefone, se perdeu Cadê o telefone que o Adolfo deu? Cadê o telefone que o Adolfo deu? Cadê o telefone que o Adolfo deu? Obrigado, gente, valeu Terminando com Leandro e Leonardo A penúltima de hoje, tá? Bate coração Agora nove minutos Nove minutos pra cinco da manhã Tá chegando a manhã mais solidária Amanhã de pé do rádio do Brasil O Fábio Teruel já tá pertinho da rádio aqui Já deve chegar